Funcionários da praça de pedágio na rodovia MGC 491, em Monte Santo de Minas, no sul de Minas, foram assaltados. Segundo a polícia militar, o crime aconteceu por volta de 9 horas da noite da última quarta-feira. Dois homens, em uma moto escura, aparentando estar armados, renderam dois funcionários nas cabines e anunciaram o assalto. A dupla exigiu as chaves do prédio administrativo, onde outras duas funcionárias foram rendidas e forçadas a abrirem o cofre. Os criminosos fugiram, levando todo o dinheiro. Enquanto fugiam, uma sacola de moedas caiu na pista e foi recolhida pela polícia. Ainda segundo a concessionária, com base nas imagens do circuito de segurança da praça, a polícia militar rodoviária localizou uma motocicleta sem placa, similar à que foi utilizada pelos criminosos. Dois suspeitos foram identificados. Eles confessaram o crime e foram presos. A EPR Vias do Café, concessionária que administra a rodovia, disse que segue colaborando com as autoridades para esclarecer o caso e garantir a segurança nas rodovias sob a sua concessão.